As mariposas quando chegam ao frio Ficam dando volta e volta da luz que dá pra se esquentar Elas rodam, rodam, rodam e depois se sentam Ensinam o prato da luz pra descansar As mariposas quando chegam ao frio Ficam dando volta e volta da luz que dá pra se esquentar Elas rodam, rodam, rodam e depois se sentam Ensinam o prato da luz pra descansar Eu sou a lãbida e as mulheres as mariposas Ficam dando volta e volta de mim Toda noite só pra me beijar Ficam dando volta e volta de mim